Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã e não te afastes do altar sem derramar lágrimas de dor e de amor por Jesus crucificado por tua eterna salvação e quando o sacerdote celebra a Santa Missa o mesmo sacrifício do Calvário acontece novamente com exceção do derramamento do sangue é Jesus que se faz presente misticamente no exato momento em que o sagrado ministro diz as palavras da consagração como não se emocionar diante de tamanha prova de amor que se renova milhares de vezes em cada altar no mundo inteiro o Padre Pio voz que tivesse a graça de entender mais perfeitamente o significado da Santa Missa ajudai-me a vivê-la com mais fé e reverência obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa bênção e boa noite Padre Pio em nome do Padre e da Filho e da Espírito Santo em nome do Padre e da Filho e da Espírito Santo serodato de Maria e Birdo e boa noite a todos e ah 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 Amém.